Ei, você mesmo, tem uma novidade muito bacana pra vocês. Nós vamos fazer uma live agora dia 8 de março, Lucrando com Galinhas. Uma live gratuita pra ensinar você a ganhar dinheiro criando galinha. É isso mesmo. E o link pra você se cadastrar tá aqui embaixo na descrição. Somente com esse link que você consegue participar. Então não perca, se cadastre pra aprender a ganhar dinheiro criando galinhas. Com três dicas super, mas super secretas e muito importantes pra você ganhar dinheiro como a gente aqui do Criatório Neves. Te aguardo lá. Eu recebo perguntas direto pelo Instagram, aqui pelo YouTube. E uma delas eu achei importante a gente compartilhar com vocês pra vocês verem como que a gente lida aqui no Criatório. Que é como acabar com a infestação de piolho quando já tem o piolho. Porque tem duas formas de você evitar que o piolho chegue até o seu local. Na verdade tem várias, né? Mas e quando chega, como acabar? Nós fizemos até uma série de vídeos, eu e o Gabriel, e tá aí no canal que é como acabar com ectoparasitas, alguma coisa assim que foi o vídeo que a gente fez. E a gente deu lá várias dicas pra eliminar piolho, eliminar ácaro, eliminar percevejo e tudo mais. Cada um tem um tipo diferente. Mas o piolho em específico, ele tem várias formas de você pegar esse piolho. Tem piolho de cachorro que ele passa também pra galinha, né? Mas geralmente o de galinha ele não passa pro ser humano. Tem, você consegue, você pega esses piolhos quando você traz aves de fora. Esse é o principal fato, o principal motivo de você conseguir encher o seu galinheiro de piolho. É quando você traz aves de fora. Que você compra uma galinha de fora, não faz a quarentena dela certinha, confia que tá tudo ok, e aí você já mistura com as suas aves. Às vezes o plantel da outra pessoa tá com problema com piolho, e aí encheu o seu plantel também de piolho. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é qualquer algo que você trazer de fora, você fazer uma verificação visual, tá? É o primeiro ponto. Verificar ali as penas debaixo das penas dela, verificar ali na cloaca dela, ver se não tem nenhum piolho no pescoço, que é geralmente onde que os piolhos mais adoram ficar, né? Outro detalhe é fazer a quarentena. Feita a quarentena, onde você deixou a ave ali durante os 40 dias sem contato com as suas, você tem um tempo de identificar algum problema. E aí também dá tempo de corrigir. E a terceira forma é fazendo, já dando o tratamento ali pra evitar qualquer tipo de problema. Então você já bate ali um bofo nela, por exemplo, pra poder eliminar qualquer tipo de possibilidade de piolho. Então essa forma é a forma mais fácil de você pegar piolho aí no seu plantel. E como que a gente faz pra poder evitar? Aí você faz a quarentena e faz o tratamento na ave, ok, tá tudo certo. Então provavelmente você vai evitar e eliminar esse problema de piolho chegar dessa forma no seu criatório. E quando você já tem o problema com piolho aí no seu plantel, já é um pouco mais complicado de se resolver, mas tem solução. O tratamento ele é um pouco mais intensivo, tem que ser mais constante, mas é tranquilo de resolver. A forma mais eficiente de eliminar piolho, que eu já usei aqui, é aqueles pó com aqueles venenos que chama bofo, talfon. Esses pozinhos eles são excelentes pra poder eliminar o piolho. Então você pode jogar ali em toda a cama, basicamente, que as galinhas elas adoram ciscar na cama, ciscar ali, se virar ali na cama e etc. Com certeza vai passar pra ela ali também os pós e aí vai eliminar. E uma outra forma que eu faço aqui no criatório, pra prevenir, que é a melhor forma de se fazer, é o quê? Eu, dependendo aqui da época e dependendo da necessidade, geralmente eu faço a cada 15 dias, que é uma desinfecção geral das baias. E isso depois que eu coloquei como padrão e como, vamos colocar assim, como tarefa do dia, aí me resolveu muitos problemas. Então como que seria essa tarefa do dia? A desinfecção, a gente retira as aves dali, né? Tudo da baia, vem com a vassoura de fogo, que é um fogo mesmo, né? Que é esse pecado de porco queimando todas as baias. E aí eu vou tirar, matar muitos, às vezes, ovos que estão na pena e etc. Queimando as penas, principalmente, pra poder evitar os ovos que estão ali nos piores. Venho com o desinfetante à base de amônia quaternária, batendo em todos os cantinhos. Então onde o fogo não pegar a amônia quaternária ali, ela vai entrar, penetrar, pra poder também eliminar qualquer tipo de ectoparasita, principalmente dos piores. E depois eu venho com cal. Então esse tratamento a gente faz de 15 em 15 dias, pra manter e não ter problema com, porventura, alguma lenda que tiver ali, de ovo, ovo de piolho e etc. De qualquer outro tipo de ectoparasita que se encontrar. Ectoparasita são, como eu disse, piolho, percevejo, ácaro, carrapato e etc. Qualquer insetinho desse aí, qualquer bichinho desse. Feito isso, você vai minimizar bastante, porque você não vai dar tempo das larvas, das larvas dos piolinhos se proliferarem, reproduzirem ali. Você está eliminando ele logo na cama. E a cama, é necessário trocar em cada vez que você fazer esse tratamento? Não, não é necessário trocar a cama cada vez que você fizer esse tratamento. A cama, eu troco ela aqui, quando a gente vê visualmente que ela está muito ruim. Como que ela está muito ruim? Por exemplo, a cama está com muitas fezes, está começando a ficar emprestada, vamos trocar. A cama molhou, está com odor ruim, vamos trocar. Então, esses fatores aí que a gente resolve trocar as camas. Não é em cada limpeza minha, eu já faço a troca de cama. Preferencialmente, se pudesse, seria até melhor trocar a cama a cada limpeza. Mas aqui eu tenho 60 e tantas bais ou mais, última contagem, 60 e poucas. Então, você pensa em trocar a cama de 60 e tantas bais a cada 15 dias. Aqui, a cama que a gente consegue aqui, que é a maravalha, ela é paga. Então, fica muito caro para você ficar tendo que trocar sempre a maravalha quando você fazer essa desinfecção. Então, a gente troca só mesmo quando há a real necessidade. Molhou, está com odor ruim, já passou do tempo. A gente consegue, no visual mesmo, já observar que precisa trocar. E, aqui no Criatório, a gente preza muito por essa limpeza, preza muito por essa prevenção. Porque é muito melhor do que você ter que depois ficar curando a ave. Aqui a gente vai no tratamento preventivo para que você não tenha que remediar. Então, as formas que a gente evita o piolho é dessa forma. O tratamento com o bolfo, na minha opinião, é um dos melhores que tem. Você joga ali na cama. E um outro detalhe importante, quando a galinha está para chocar os ovos, você pode jogar o bolfo ali também no ninho. Ou colocar uma folhinha de fumo também no ninho ali, que espanta os piolhos. E o bolfo no ninho, porque a galinha, quando ela está ali, aquecida ali, para poder esquentar os ovos e chocar os pintinhos, está um ambiente adequado e ideal para os piolhos montar nela. E aí você jogou um pouquinho de bolfo ali também, para evitar que os piolhos aproveitem da situação dela ali, e a galinha está mais fragilizada e ficando ali mais quietinha ali, tentando chocar os ovos. É outra forma que você minimiza bem também os piolhos de aumentar e proliferar no seu plantel. Então, essa é a dica de hoje que eu posso dar para vocês, para tratamento de piolho. Foram perguntas que as pessoas fazem para a gente no Instagram e aqui no YouTube também. A gente vai pegando para poder fazer um conteúdo bacana e passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, turma. Obrigado. Mas antes de acabar, não se esqueça do nosso curso que a gente lançou, Galinhas Lucrativas. Tem várias dicas e principalmente voltadas para a doença, que você com certeza vai precisar de mais para poder saber lidar com suas aves e ganhar dinheiro em menos de 30 dias com o seu plantel. Obrigado, turma. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto